Oh, 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 vamos brincar de besteirinha, brincar de prazer a mão. Vamos brincar de besteirinha, brincar de prazer a mão. É que o Eduardo Costa, na verdade... Eu curto, eu curto, gente. Não, eu curto o som dele. Eu curto, eu curto. Ele é um pouco polêmico, assim, algumas coisas, né? E aí é o seguinte, após a separação polêmica, a Mariana Polastrelli aparece numa foto no colo do cantor e faz um desabafo. Qual que é a treta? Então, na verdade é o seguinte, depois de todas as confusões dos últimos meses, eles ficaram bem reservados no relacionamento. A gente não falou mais deles. Vocês lembram daquela história toda, né, Jasson, que a gente contou aqui? Que a Mariana Polastrelli viajou atrás do Eduardo Costa, largou dois filhos com o marido, um filho pequeno com a mãe, hashtag partiu adultério, o marido popê da vida, foi para as redes sociais, meteu a boca no trombone, Ah, daí falaram isso, falaram aqui, acho que voltou tudo aqui. Voltou atrás. Voltou atrás. O marido perdoou, né? Perdoou, perdoou. Mas ela ficou com o Eduardo. Mas ela quis o Eduardo. Sim. E até então, eles estão juntos. Até a gente falou, isso aí não vai durar. E não há de ser que tá durando. Tá durando, gente, olha aí. Faz tempo que o Eduardo não engata um namoro mais sério, né, gente? Bom, o que aconteceu? Agora ela fez uma publicação com o namorado, dizendo que todos nós temos o direito de sermos felizes. E aproveitou pra fazer um desabafo, relembrando tudo o que passou nos últimos meses. Dizem que as pessoas vivem aprisionadas na opinião alheia, como se os outros fossem os donos da razão e pudessem quitar as regras. A Mariana ainda questionou quantas vezes as pessoas deixam de se realizar por medo do que os outros vão pensar. Ela falou várias coisas, né? E disse mais, quantas vezes as pessoas abrem mão de serem felizes. Um bafo, gente, de estar jogando tudo no ventilador. E ela concluiu o texto assim, O mínimo de liberdade que devemos ter nessa vida é amar quem nosso coração escolher. Uma indireta, talvez? Posso colocar um adendo dessa história? Pode, Judite, deve. O pessoal, a boca pequena, os parceiros disseram que ele tinha cantado a mulher do Leonardo. Ah, a gente já contou aqui que um dos motivos da briga, que eles negam essa briga, que o Leonardo teria brigado com o Eduardo Costa porque ele tinha cantado a Poliana. Mas ninguém provou isso até hoje. E quem é parecida com a Poliana? A Mariana. Mariana. E o que você quer dizer com isso, Judite? É a Polícia. O que você quer dizer com isso, Judite? Não, que é um perfil de mulher que atrai o Eduardo Costa. Então, com isso, talvez a Judite quisesse dizer que aquele boato poderia ser verdade? Não sei. Eu não sei. Mas é o boato, Jantra. Onde há boato há? A verdade trita. Fofoca. Não é? Dizem que onde há fumaça fogo, será que sempre? Mas isso aí, se fosse verdade, gente, aí seria o maior fura-olho de todos os tempos. Judite, onde há boato da audiência convenenosa? Porque falaram muita coisa dos dois. Falaram também que o Eduardo Costa estava maltratando as pessoas da equipe, por isso que o Leonardo teria ficado bravo. E os dois negaram. Disseram que eles estão bem, que eles são amigos e que não tem nada dessa história. Por que nós estamos falando disso? Porque aqui é um programa de fofoca e a gente tem que ler tudo. Mas assim, não sei. E a Cícerra, depois desses 15 dias de folga e de férias lá em Perú de Noronha, ela voltou 70 por assuntos importantes que mexem com o seu dia-a-dia. Não é, Zá. Já foi o intervalo? Já fizemos o intervalo? Não, ainda não, ainda não. Fiquei e comi minha banana, não. O médico falou pra mim.